Bem baixinho, senhor. Vamos ver, bem baixinho. Vou falar baixinho pra ninguém ouvir. O desmatamento da Amazônia cresceu 14% nesse trimestre em relação ao mesmo período do ano passado do Bolsonaro. Não, mas eu vou dar outra. Nós temos compromisso com a democracia, com a questão de gênero e tal. Diga pra ninguém que eu falei. Tem menos mulheres no governo Lula do que no governo Bolsonaro em cargos de comando. Percebe as armadilhas? Porque falta projeto.